Olá, meu nome é André Manzano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o tratamento da neuralgia do trigêmeo através da compressão com um balão. Então, a neuralgia do trigêmeo é uma doença que cursa com dores muito fortes, lancinantes na face. Vocês podem ver que o trigêmeo, então, inerva a região superior da face, aqui representada em roxo na figura, a região do meio da face representada em verde e a região inferior da face representada em azul. O paciente pode ter dor em uma ou mais dessas localidades. A dor é do tipo choque, muito forte e usualmente desencadeada por estímulos como mastigar, falar, escovar os dentes, fazer a barba ou apenas se maquiar. Quando os medicamentos não têm um efeito desejado no controle da dor, nós devemos, então, lançar mão do que chamamos de medicina intervencionista da dor. E uma das opções é a compressão do trigêmeo com um balão. E como que funciona esse procedimento? É um procedimento feito sob sedação, sem necessidade de cirurgias, sem necessidade de internação. Nós conseguimos localizar o nervo trigêmeo através do raio-x e nós colocamos, então, uma agulha ao lado do nervo. Por dentro dessa agulha, nós conseguimos colocar um catetra que tem um balãozinho na ponta. Nós insuflamos o balão, como vocês podem ver aí na figura, e esse balão fica comprimindo o nervo trigêmeo durante um minuto. Isso causa uma falta de sangue do trigêmeo e acaba inativando o nervo. Esse procedimento tem sido feito com muitos bons resultados em pacientes com neurologia do trigêmeo que não melhoram com o medicamento.